O nome deste trabalho é o Conservadorismo na Argentina, análise dos programas de governo apresentado nas eleições de 2011, 2015 e 2019. Meu nome é João Roberto e o orientador dessa pesquisa é o professor Camilo Negri, do curso de Gestão de Políticas Públicas da FACE. As eleições de 2011 são as eleições em que ganham a Cristina Kirchner, as eleições de 2015 é a que ganha o Mário Sumacri e as eleições de 2018 são as que ganham o Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina. O contexto político que nós mostramos aqui é o contexto do cone sul latino-americano do período de 2011 até o presente ano. Esse infográfico é da Gazeta do Povo, não é elaborada essa pesquisa, e mostra a evolução, a transformação ideológica sofrida por aquilo que chamou-se de Onda Azul. Você vê que em 2011 há uma predominância ainda de governos de centro-esquerda ou esquerda, mas a Venezuela permaneceu na extrema-direita. E aqui nos anos de 2020 você tem aí o governo de extrema-direita em ascensão, como no caso da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia e no caso do Brasil, com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. No caso aqui da Argentina, destaca-se que já era eleito aqui o presidente Alberto Fernandes. Em 2016, quem estava no governo era o presidente Maurício Macri. O objetivo da pesquisa, então, foi compreender essa mudança ideológica na Argentina através dos programas de governo apresentados nessas eleições já citadas. A Argentina tem uma peculiaridade chamada de peronismo, esse movimento peronista. Esse movimento peronista não é classificado nem de direita nem de esquerda, mas ele claramente tem uma tradição sindical, uma tradição de valorização do trabalhador. Isso faz com que alguns associem o peronismo à direita, mas quem muito bebe do peronismo é o kirchnerismo. Muito associam o peronismo ao kirchnerismo, que seriam, de fato, os governos dos kirchners, que seriam o Destor e a Cristina Kirchner. A ascensão do governo Macri, em 2015, colocou 12 anos do governo kirchner, quebrou esses 12 anos do governo kirchner. Então, foi um grande marco na Argentina. E aí, a gente buscou entender, através desse programa de governo, que diferença que havia nesse programa de governo do Alberto Macri, que a população comprou, de fato. E aqui, nós podemos, então, falar brevemente o que seria, então, esquerda e direita. Falando brevemente, sem tomar muito tempo, a esquerda, ela entende que há desigualdades do povo e que cabe ao Estado minimizá-las, e a direita entende que não. A direita entende que as desigualdades são inerentes do povo e que o governo não deve intervir. Então, nós temos aqui essas categorias utilizadas, Estado, Economia, Segurança e Valores, e a gente vê que o governo do Alberto Macri, ele pauta muito daquilo que foi chamado de Onda Azul, com o mesmo programa neoliberal, conservador, desarmamento, modernização e empreendedorismo. O governo do Kirchner e do Alberto, eles pautam mais no progressismo e na equidade social, e no Estado. A consideração que a gente pauta, então, é que a Argentina sofreu, então, com a Onda Azul. Vide a tradição que ela tem peronista. Ela apenas sofreu com a Onda Azul e que vai continuar sendo... tudo over! Olha!